Todos esses vídeos são completamente ficções apenas para o intuito de diversão, portanto nem todos os jogos vão ser totalmente iguais aos da vida real, como jogadores, técnicos e campeonatos. Devido a limitações do próprio jogo, algumas partidas vão parecer finais. Agradeço a atenção de todos, deixa o like pelo vídeo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. Obrigado. 30 minutos para a gente conhecer o grande campeão, tem tudo para ser um jogaço, eu sou o Gustavo Vilani, tenho aqui na cabine um amigo comentarista Caio Ribeiro, é Palmeiras contra o São Paulo. É o jogo final que decide o campeão, é o segundo capítulo de uma final que vai definir o sonho de cada um desses caras, o sonho de cada um desses torcedores, é o tipo de partida emocionante. A escalação do Palmeiras está na tela. Esse é o 4-5-1, é o esquema trático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Confira uma escalação do tricolor, o São Paulo está pronto para o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Intercepta, chega bem. Luciano. Rigoni. Boa chance para cruzar. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Bola com Luciano. Nicão. Zagueirão vendido. Luciano. Dalbote desarma. E vem ataque, atenção. Rouba legal, só a bola. Ô Caio, fala sério, será que alguém um dia vai bater os recordes do Rogério Senni no São Paulo? Não, não vão bater. Foram 25 anos jogando como profissional no clube. 1.237 partidas e 132 gols como goleiro. É difícil até de chegar perto desses números. Com tranquilidade, faz a defesa. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Perdeu, bola roubada. Houve a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Dá até para alçar a bola. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Vão se aproximando da área. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. A bola fica fácil. Bola cruzada, mal cortada. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Desciona a defesa, ela sai para escanteio. Preferiu a bola curtinha. Luciano. 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 Dividida, limpa, na bola retoma. Linda, enfiada de bola. Bateu na trave. A queima a roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Um pouquinho mais e a bola tinha entrado no gol, Vilani. Levou muito azar nesse lance. Acertou a trave. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Desarma limpo na área. Cruza a bola para o meio da área. Nicão com a bola. Nicão. Afasta o perigo, ele tira. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. Zero a zero. Intervalo de jogo. Tudo igual no placar, Caio. E tudo indica que a partida deve ser decidida no detalhe, Vilani. O segundo tempo promete. Vamos nessa. Bola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Passe interceptado. Recupera bem a defesa. E o goleiro do lance. Ele toca de volta. Luciano. Bola com o Luciano. Boa. Beu o goleiro para fazer a defesa. Boa. 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 Bate, manda para a área, para fora a cabeçada passa, junindo quase, quase, Caioba. Pegou firme, de cabeça, tirou tinta do travessão. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. O que é o time perder a chance de passar à frente no marcador? Vem chegando bem o ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. Atenção, pode sair o contra-ataque. Luciano. Bola com o Luciano. Desarma o perigo na área de defesa. E recuperou no ataque. Jonathan Caleri. Gol! Da 1 para 0 para cada aberto. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Gol! 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 Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo! 1 a 0! 1 a 0! Cabeça no lugar, a bola no chão Esperando pela brecha o momento certo Luciano Riboni Luciano Bom corte, leu bem o lance Vai descendo para o ataque Micão com a bola Luciano Monumental a defesa do goleiro Se estica todo para evitar o gol O quarto árbitro está levantando a placa Teremos alteração Escanteio, está na área Vem tranquilo para a defesa E rapaz, o goleirão entregou a paçoca E vem ataque, atenção Dali pode bater na área A bola para no meio do caminho Ele é interceptado Rigoni Luciano Cabeça que pensa, o pé que joga a bola Qualidade no toque de bola É, está bonito de ver Caio E está funcionando A precisão do toque está muito alta Arrisca que dá Conduz na moral para o ataque Desarme preciso Desarme preciso, só na bola É escanteio Sobe a placa Tem substituição Lá vem o escanteio na área Joga limpo Joga sério Afasta dali O árbitro confirma Três minutos mais Fica fácil Todos esses vídeos São completamente ficções Apenas para o intuito de diversão Portanto, nem todos os jogos Vão ser totalmente iguais Aos da vida real Como jogadores, técnicos E campeonatos Devido a limitações do próprio jogo Algumas partidas vão parecer finais Agradeço a atenção de todos Deixa o like pelo vídeo Se inscreve no canal E acompanha os próximos vídeos Obrigado